Uma parceria da Defensoria Pública da União e da Comissão Pastoral da Terra vai promover o desenvolvimento de ações para a defesa das pessoas e comunidades que moram no campo e estão em situação de vulnerabilidade. A partir da assinatura do acordo, a Defensoria Pública da União e a Comissão Pastoral da Terra vão desenvolver ações conjuntas, como atuações jurídicas e publicação de materiais. Um dos pontos importantes do documento é o combate à violência no campo. O trabalho conjunto une esforços para prestar assistência jurídica com maior eficiência, além de ser uma oportunidade de abrir a DPU para parcerias com a sociedade civil. O acordo reflete um movimento da Defensoria Pública da União de abertura à sociedade civil organizada. Buscamos parceiros que congregam os mesmos princípios que nós, os mesmos valores, estamos nos aproximando para conseguir uma prestação mais eficiente do serviço público nosso, que é a assistência jurídica integral e gratuita. Na prática, a DPU vai atuar em casos já acompanhados pela Pastoral da Terra. Então a parceria acontece ampliando a possibilidade de atuação da Defensoria Pública em casos que são acompanhados pela Assessoria Jurídica da CPT, com essa intervenção para atuar na defesa desses grupos, que são grupos extremamente impactados pela violência, pela atuação do capital, são grupos ameaçados de despejo, situação de grave ameaça e violência física também. Como ações concretas, será expedido um documento para as unidades da Defensoria com manuais de atuação em demandas fundiárias. Além disso, será realizado na DPU o Seminário Conflitos Fundiários e Territoriais. A DPU o Seminário Conflitos Fundiários e Territoriais. A DPU o Seminário Conflitos Fundiários e Territoriais.